Gente, acabei de chegar no Walmart, hoje não tem criança, meu Deus, é tão estranho sair sem a Chloe, ou sem a Camille, ou sem as duas, elas duas estão na escola, tá, e não tô nem acreditando, não sei se eu já liberei o vídeo quando esse aqui for, tela dos primeiros dias e tal, mostrando tudo, não sei, porém vai esse vídeo no canal, enfim, gente, eu cheguei aqui nessa parte de roupas, vim fazer umas compras, mas eu sempre venho dar uma olhada, olha que blusa mais linda do Rei Leão, meu Deus, que coisa mais linda, gente, tá R$ 7,88, ó, que gracinha, tem uma coleção linda aqui do Rei Leão, tem Harry Potter, ó, tudo com esse preço, várias camisetinhas, eu adoro camisetinha assim, ó, pro dia a dia, eu uso muito camisetinha, e elas são tão confortáveis, o tecidinho delas é bom, sabe, ó, ai, Friends, nossa, não tinha visto essa, que legal, também R$ 7,88, ó, Bem bonitinha, ó, fofinha, né, deixa eu ver essa, ai, stretching fingers, deixa eu ver aqui, também, Rei Leão, essa daqui acho que foi da época do Halloween, que é de caveira mexicana, acho bem legal também, olha, eu tava procurando um tamanho M, só achei, é, tamanho maior, acho que não tem mais, Olha, Rei Leão, gente, muito legal, as blusinhas, e esses casacos aqui são muito fofos, tão fofinho, macio mesmo, parece ser bem quentinho, aí tem esse rosa, que eu achei lindo, e tem o branco, não é uma graça? Muito, deixa eu ver o preço dele, gente, nossa, R$ 9,98, ó, que barato, menos de R$ 10,00, R$ 10,00 tinha, né, barato, aqui tem corta-venta, essa aqui acho que eu já mostrei pra vocês, e essas blusas aqui, outro dia eu vim também, achei elas tão lindas, tá, de R$ 15,00, tem essa, ó, tem a azul, cadê? E tem essa do Mickey, que eu achei muito fofa, eu queria essa também, queria essas duas, essa e essa, bem bonita, na verdade, esses dias eu vim, peguei uma também, ótima, e essa aqui tem um detalhe tão bonitinho na frente, pra você colocar embaixo do casaco, sabe? Ó, essa aqui também é muito boa, tá, R$ 7,96, essa daqui, gente, que maravilhosa esse tecido, muito bom, eu comprei uma, só que ela tem uma golinha, tô até usando ela aqui, gostei, Que eu comprei, tá vendo? Eu até dobrei um pouco a golinha dela, eu não sou muito fã de gola, mas ela também não é tão alta não, ela é assim, ó, aí eu dopo que ela é fininha, não é fininha, ó, mas ela é muito boa, o tecidinho dela é ótimo, eu amei essa blusa, eu também paguei sete bolinhas aqui, e eles estavam colocando isso aqui, gente, olha que fofinho, esses brincos, ó, R$ 5,00, não é a coisa mais linda? É muito fofo, ó, tem uns que são mais breguinhas, mas tem uns que são muito fofinhos, olha esse, gente, que coisa linda, Ai, eu fiquei tão apaixonada quando eu vim, ai eu falei, nossa, depois eu vou vir aqui comprar, que são assim, ó, tudo pro Natal, ah, muito fofo, não, eu não aguentei, e tem braceletes também, ó, olha aqui, olha aqui que coisa linda esse, gente, que fofinho, olha os charminhos, que lindos, Nossa, eu fiquei tão apaixonada, aí esse daqui também, esse aqui é com uns charminhos mesmo, né, vendo, de Papai Noel, R$ 5,00, presentinho, árvore de Natal, é uma graça, aí tem uns cordões, também, sim, é porque aqui, gente, eles vestem tudo, sabe, eles vestem roupas, ai, olha que fofo esse, Que bonitinho, gente, é um negocinho de presente, um lacinho, ah, que coisa fofa, e um presentinho, não é lindo esse? Eu gostei também, mas eu gosto mais delicadinho, apesar de que ele também tá fofo, ó, uma guirlandinha, tem assim, ai fica pendurado o presentinho, Gente, que lindos, nem sei, nem sei, se eu levarei algo assim, tô em dúvida agora, eu quero todos, gente, eu vou falar, tenho vontade de levar vários, mas eu escolhi esse que tem pérola, que eu gosto, e eles são mais delicadinhos, ó, estrelinha, tão bem fofos, assim, e eu escolhi esse que tem mais carinha de Natal, acho muito fofinho também, quando for fazer uma make, assim, sei lá, enfim, colocar meu pijama de Natal, ó, é que fofo. 9, é uma rotisserie, pra frango, assim, ah, eu comprei essa panela esses dias, e eu gostei muito, também não sei se já foi o vídeo no canal, se já tiver ido, gente, eu vou postar aqui pra vocês, tá, é, paguei 20 dólares também, só que eu comprei lá na loja, Big Lots, eu vou depois, é, lá, só pra gravar pra vocês essa loja daqui, é incrível, enorme, aqui de Austin, tá, gente, onde eu moro, perto da minha casa, ela é enorme, limpinha, e, nossa, eu amei aquela loja, eu amei, ó, grandona, vamos ver pra cá, eu amo essa panela, eu tenho, e tipo, é a melhor coisa que eu comprei da minha vida esse ano, gente, foi essa panela de pressão aqui, ó, 79 dólares, pensa uma panela boa. Agora, eu quero muito comprar pra mim uma, uma fritadeira elétrica, daquelas que não vai óleo, sabe, daquelas que não vai óleo, eu não sei se eu vou encontrar aqui, num preço bom, geralmente tem aqui num preço bom, sabe, olha, vários portas-retratos, deixa eu ver se eu encontro ela pra ali, pra gente ver. Ainda dá uma cheia fritadeira, mas eu quero muito comprar um bullet desses, assim, ah, esse aqui, ó, ai, tá 59, ó, o Ninja, queria muito, eu quero muito, na verdade, comprar um desse, que ele é muito bom, eu tenho um que foi baratinho na época que a gente comprou, mas, gente, o negócio, eu usei ele tanto, ele não estraga, tá maravilhoso ainda, só que eu queria um mais potente, sabe, desses, ó, ele não é tão bom, ele não é bom, né, ele foi baratinho, queria um mais potente, ó, esse tá 59, Ninja, esse 79, 89, 99, qualquer um desses pra mim, tava maravilhoso. Ah, eu acho que é esse aqui, ó, 69, que tem os tamanhos, muito bom, olha esses pratinhos de Natal, tudo bem que é plástico, mas isso aí é tão, olha só que coisa linda, ai, meu Deus, que lindo, acho que tá aqui desse lado, vamos ver, tem a panela de pressão, aqui, achei as fritadeiras, ó, 99, essa aqui é fritadeira, meu Deus, acho que é, tem essa aqui de 79, tá bom, né, É, não tá muito bom o preço, não dá pra abrir, gente, não dá, essa aqui pequenininha, eu queria uma pelo menos assim, ó, tá bom, ó, 79, tem outras ali, ó, 59, ai, gente, que esse treino vai, olha, muito bom, né, olha, e também tem 79, 109, o que que vocês acham? Acho que tá bom o preço, não tá? Olha só, essa ninja aqui, que é essa, não, essa não, aqui é outra, essa da marca, da minha marca do panela de pressão. Agora eu cheguei na parte aqui de alimentos, vou pegar algumas coisas, eu já peguei uma blueberry aqui, essa aqui, ó, acho que eu vou pagar 4 e pouquinho nela, não tá muito barato não, sabe? Queria o pacote maior, mas também não tem. Ai, gente, tô precisando pegar algumas coisas, viu, lá pra casa, tá acabando, sabe, tá acabando tudo assim? Vou ver aqui o que eu pego, preciso pegar tomate, eu anotei aqui, vou dar uma olhada e vou ir pegando, gente, peguei aqui algumas coisas, ó, essa uva aqui tá 1,98 a libra, peguei o tomate que tá 0,98 a libra, peguei o pimentão que também tá mais ou menos isso, cebola tá 1 e pouquinho, o... ai, meu Deus, como é que é o nome? Meu nome é maçã, tá 1,25 e a banana orgânica tá 0,64 a libra também. Então, aqui nessa parte, acho que é o que eu tinha que pegar, não vou pegar mais nada, tem batatas, tem outras coisas, tem algumas coisas lá em casa, sabe? E aí eu não vou pegar, toda vez que a gente vem aqui, gente, a Chloe quer cupcake, sabe? Mas eu evito, assim, porque sempre vem aquele doce em cima, então é uma coisa que eu falei, só vou dar realmente quando tiver algum evento, uma festinha, porque senão, gente, toda vez ela quer isso aqui, ó, é 3,98, 2,97 os cupcakes, ó, não é tão gostoso, sabe? Mas a criança gosta, não é que tem esse doce em cima, mas é legal isso aqui porque se você for fazer uma festinha, uma coisa rápida, você passa aqui no Walmart, ó, já tem tudo, gente, tudo pronto, gente, passei aqui, só peguei mais pães pras crianças que elas gostam, esses aqui, eu pago 5 por 1 dólar, 5 pães, tem o que é bem parecido com o pão francês lá, que a gente come no Brasil, e ele é 2 por 1 dólar, mas elas gostam desse, ó, por isso que eu levo, e vou pegar também o que, o pacotinho de camarão, assim, já levei um desse grande, muito bom, só que eu vou levar do pequenininho mesmo, que é melhor pra cozinhar, se faz, tipo, sei lá, do jeito que elas gostam lá, com peixe e tal, então esse aqui tá 5 dólares, o pacote, e ele já é, tipo, cozido, pra mim, aí aqui desse lado eu vou pegar a tilápia, olha, tem outros camarões aqui também hoje, ó, esse aqui 17, bem grande, tem umas coisas aqui, outros tipos, ó, esses outros, esses aqui não são prontos, assim, cozidos, né, vou pegar, ó, 7,28 o pacotinho de filé de tilápia, vem um pouco menos de um quilo, mas vem bastante, ó, vem os filézinhos individuais, muito bom, vou pegar a bandejinha de coxa, tá 3,95, essa bandeja vem bastante até, vou levar uma coisa aqui, deixa eu ver, acho que é aqui, vou pegar a linguiça, gente, que eu sempre pego, deixa eu ver se tá aqui, tá aqui, ó, vou pegar duas bandejinhas dessa, 3,87, vou levar um pacotinho de nuggets, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu encontro, pacotinho desse, ó, 3,96, esse filé de peixe aqui, gente, ele é muito gostosinho, esse, ó, tá 3,48, tem 10 filés, eu vou levar uma caixinha dessa, vou pegar, gente, pacote de feijão, que acabou lá em casa, outro dia eu levei um feijão desse aqui, branquinho, acho que foi esse, não, não foi, deixa eu ver se eu acho, gente, mas ele era tão gostosinho, vocês não estão entendendo, tanto que o feijão era bom, quanto foi esse? Ai, não sei, enfim, não lembro, ai, mas o feijão era muito bom, gente, acho que foi esse daqui, ó, vou levar um desse também, e vou levar um, deixa eu ver o fradinho, não, tem aquele marronzinho, esse daqui, ó, mesmo, Pento Beans, vou levar, tá 1,44 cada um, aquele ali tá 92 centavos, enfim, tem vários precinhos, mas é bem barato. Deixa eu encontrar aqui, gente, acho que é esse, o que será que é esse? Acho que é, que é o melhor, é esse aqui mesmo, são os melhores molhos de tomate pronto desse mercado, gente, é o do próprio Walmart, é muito bom, muito bom, bom, deixa eu ver, ó, tem esse daqui, que já é com carne, tem esse, que é com queijo, esse aqui, que é com alho, acho que é esse aqui que eu comprei, ó, gente, eles são muito saborosos, sério, eles são muito saborosos mesmo, então vou levar dois desse, ó, tem o marinara, tem o tradicional também, ó, são muito bons, muito, sabor é ótimo, esse daqui é com manjericão, gente, peguei um potinho desse de alho, é, orgânico, em pó, isso aqui, gente, parece que você acabou de triturar o alho, sabe, fica muito bom, ele realmente não tem sal, não tem nada, é ótimo isso aqui, muito bom, e aí peguei umas sopinhas, eu peguei duas, gente, as meninas amam essa sopinha, essas que são em creme, assim, ó, aí eu peguei duas latinhas só pra elas, e agora eu preciso pegar aquele spray de azeite de oliva, tô precisando lá em casa, o azeite eu ainda tenho, já tenho um frasco lá, agora eu preciso desse, ó, esses amarelos eu não uso, eu uso isso aqui pra poder untar às vezes alguma coisa, sabe, 2,18, eu gosto desse mesmo. Tudo, vocês já perceberam que a maioria das coisas eu pego dessa marca do Walmart, gente, é porque ela é muito boa, muito boa mesmo, não perde pra essas marcas, não. Dificilmente você encontra uma coisa aqui que não é boa dessa marca, eu gosto. Me decido pra cloninha, 5,48, essas aqui mesmo que eu gosto, ó, tá de 5,48. Então eu vou levar um pacotinho desse, tá vendo que é tipo pra pele sensível? Qualquer um deles é bom, esse aqui também, ó, é ótimo, todos eles são muito bons. E esses daqui é pra pele bem sensível, tipo bebezinho mesmo, tá bem o mesmo preço. Eu levo qualquer um, o que tem aqui geralmente eu levo. Agora esses aqui é aquela novidade que tem mais água, é bem parecido com você passar algodão com água no neném. Pois é, muito bom, ó, 5,98 em dois pacotes. Eu já usei esse aqui na Clue quando ela nasceu, ótimo. Pronto, gente, acho que eu tô finalizando, ó. O que que eu fiz agora? Agora eu peguei duas caixas de ovos, com 12 ovos, e esse daqui é o Jumbo, ele é bem grandão, sabe? Muito bom. E aí tô levando também um pacotinho dessa gelatina, acho que essa daqui é assim, açúcar. Enfim, é gelatina pras crianças. E duas pacotinhas de queijo, Yakult e iogurte. Assim, ó. E acho que é só, foi o que eu peguei a mais. E eu vou passar lá agora, e depois a gente vai ver quanto é que deu todas as coisinhas. Vamos dar um desse pras crianças, um biscoitinho desse aqui. Eu sempre pego essa marca porque eu acho que é a melhorzinha, ó, mas tem outras, tem outras marcas ali. Essa daqui não é dela, né? Tem essas daqui assim, tem até com M&M's, ó. Sabe? Tem assim, tem várias marcas aqui, tem até a da própria marca do Walmart também. E aí tem com recheio. Gente, tem tanto tipo de biscoito aqui. Quer dizer, tudo aqui tem muita variedade, né? Amores, finalmente cheguei. Nossa, hoje o clima tá tão estranho, bem fechado, sabe? Mas enfim, cheguei em casa, trouxe as coisinhas, já coloquei as coisas do Freezer ali, né? Trouxe tudo que vocês viram. Pessoal, eu peguei, eu vi que o total lá tinha dado 41 itens. Foi uma compra, assim, tava faltando bastante coisa aqui em casa. E aí ficou um total de 125 dólares e 68 centos, com mais 3,52 de taxa. Ficou o valor de 129,20 centavos por todas as coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não esqueçam de sempre de avaliar o vídeo. Isso é muito importante. O seu likezinho aqui faz toda a diferença. Também não esqueça de fazer parte aqui do nosso canal, da nossa família, se inscrevendo, tá bom? Você vai receber todos os próximos conteúdos, ficar por dentro de tudo. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!